Estamos na semifinal, agora é a hora de manter a concentração e se preparar para as fortes emoções. Começam as emoções deste jogo. Robinho, maravilha de lançamento, não é, Marão? Robinho Batelho, chegou, chegando e acaba arrumando a casa ali. Renato. O Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco. O Vasco, o Vasco, o Vasco. O Vasco da Defesa é isso aí, meu filho. O cidadão tem que caprichar. Mete o pique na criança. Bruno Rodrigo. Henrique. Henrique. Olhe aí, olhe aí. Que segura. Leandro Damião. Colocou a bola na frente. Opa, que bela bola pelo outro, hein, Marão? Havia uma movuta enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Ninguém desceu no placar. 0 a 0. Ela vai entrar em jogo de novo com o arremesso lateral. Bruno Rodrigo. Bruno Rodrigo. Henrique. Willians. Júnior Batista. Williams. Bruno Rodrigo. Eugênio Mena. Bruno Rodrigo. Júnior Batista. Williams. Henrique Eugênio Mena A maiela pela lateral O William Como é que é? Será que alguém vai animar esse jogo aí Tirando o primeiro zero do vagar? Vamos lá, moçada Cuduca, cuduca Bruno Rodrigo William Meteu o pico lá pra frente Pode ser, senão Pode ser, senão, pode ser É, dino, liga, pico E aí, isso Vai Alman, é lige um menacível, viu? Se deixar, pode pegar essa bola É isso aí, bonitão Ah, não joga na porta Juro Matisse espetou Naquele brasteirinha no cantinho O goleiro não ia chegar nela, não Vai, professor Vai que você tá solito ou solito? Se manda Eugênio Mena Leandro Damião É lá tudo Henrique Pode seguir, pode seguir que não tem ladrão Vai, vai, vai Só solito, mano Foi bem Foi bem ali o município Bateu forte Robinho É Parece que hoje não tá dando muita voga pro Robinho Pois é, Silvio A defesa não tá dando mole pra ele, não É o custo que você paga de ser o melhor jogador da equipe Henrique Entordou a bigona no cara, olha lá Ele deu um chute forte pra frente Se vira, bonitão Agora você tá sozinho Olha como a bola chegou redondinha Um árbitro que não aponta ao final da primeira etapa 1 a 0 Começa o segundo tempo Marcação cerrada em cima, sem dar espaço, o cara conseguiu ainda finalizar Relato Relato Se ele não esticasse a bota pra interceptar a bola, a coisa ia ficar feia Williams Leandro Leandro Damião Que isso, Marlando, entregando o ouro Robinho Tá certo, tá certo Tô no chão, dificulta a defesa Tô na hora Tô na hora Tô no chão, hein Tô em cima 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 Esse cara chute, hein Que belo tiro Eugênio Mena Vê o que eu tô sentindo Vai acabar assim 0 a 0 no placar Foi, 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 foi dele Olha ele aí Jogada muito inteligente Que acabou no pé de quem sabe concluir Belo gol O Santos está ganhando Vai tentar segurar o resultado O time voltou para a segunda etapa Como se não tivesse amanhã É outro jogo, é outra história Fez o passe por entre os zagueiros Ele levou uma sapatada ali E acabou marcando o tiro livre direto Falta Comunicão Manda o sapato direto daí Caprichanero Está todo mundo preparado Para não deixar acontecer o gol Lucas É Que golão Um gol que a gente não vê todo dia Que categoria, hein? É, a rapaziada está doidinha Para fechar o caixão logo, logo Tacilda Como esse cara sabe bater na bola Falta não é só treinamento É categoria Bela cobrança Agora são dois de um lado E nada do outro Bem, com dois a zero a favor Você pode estar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado E a bola volta para o goleiro Leandro, Damião Williams Robinho E ele acaba recuando essa bola Para o meio do campo Não é complicado Não é complicado Eu quero dizer Leandro, Damião Olha que bela bola entirrada aí Pertinho, pertinho Foi, 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 foi dele Isso é que é o jogador A bola sobrou e ele meteu lá dentro Na vida precisa ter sorte Qual que aconteceu? A bola vai correr boteada pra ele Não tinha como errar, só podia fazer o gol É isso, mané, divisão do jogo, hein? Já vai ela pela lateral Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Robinho marcou um colasso Isso, vamos aplaudir de pé esse gol lindo Lindo, 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 lindo O futebol é coletivo, mas muitas vezes é o talento individual que faz toda a diferença Eles estão com dois Dois gols na frente Williams Henrique Despassou lá pra frente Bruno Rodrigo Williams Bruno Rodrigo Essa bola Uh, foi lá pra frente Oh, oh Não tem calma não Não tem calma E o relógio não para 40 minutos Alguém tem que aparecer pra ajudar o menino Olha só o lançamento do menino Williams Porra, meu Olha que lançamento que ele fez Teremos mais 4 minutos de acréscimo Tá sozinho Opa Tá entrando na cozinha Robinho bater Ver que eu vou dizer lá em casa Que bela enchargada, hein Opa Com 3 gols na frente Já dá pra beijar a viúva Sobrou ali no bate e rebate No sobe e desce E ele não pensou duas vezes Catapipa Esse cara é oportunista No momento que a bola pintou na área Ele saiu pra braço Recomessa a partida Com 3 gols de diferença É, não tinha como não marcar sapato, hein Renato Júnior Batista Sensacional Vai na samba Vai na samba É Foi, 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 foi dele Sempre mérito pra quem faz o gol Mas com um adversário desse Fica muito menos complicado, né E aí, Mano Andrade Será que vem reação por aí? Aputa o árbitro no fim da partida Santos Cumpre o que se esperava dele E consegue, evidentemente Porque em casa não fez mais que obrigação Melhor lembrar que depois de um jogo como esse Eles ainda pagam pra gente falar Uma partida tão boa como essa E aí E aí E aí E aí Obrigado.